Fala pessoal, bem-vindo ao canal Pizzaria Delivery de Sucesso e hoje no vídeo vou mostrar para vocês as nossas novas caixas de pizzas personalizadas vou mostrar a qualidade dessas caixas e para esse mês agora nós encomendamos vocês conseguem ver, acabou de chegar, são 2 mil caixas de pizzas de 35 cm para o nosso trabalho aqui do mês quero mostrar para vocês o grande diferencial dessas caixas e porque nós estamos utilizando essas caixas de pizza e o melhor de tudo pessoal, finalmente mandamos fazer caixas de pizzas personalizadas caixas bem coloridas que chamam a atenção dos nossos clientes pessoal, são caixas de qualidade e elas tem um grande diferencial é por isso que eu vou compartilhar hoje com vocês e o melhor de tudo, vocês não vão acreditar quanto que fica para mandar fazer caixas de pizzas personalizadas caixas totalmente coloridas e de qualidade que vai ser um grande diferencial aí do seu delivery, assim como está sendo agora do nosso pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita já para se inscrever, deixa seu like e se quiser montar um delivery de pizza e começar a viver vendendo pizzas na sua casa para começar a faturar pelo menos 5 mil reais todos os meses eu te ensino todo o passo a passo, mesmo que você não saiba nada através de vídeo aulas que está presente no nosso curso pessoal, na descrição do vídeo eu vou deixar o link do nosso curso feito totalmente em vídeo aulas e você pode parcelar ele até 12 vezes e começar a faturar 5 mil reais todos os meses na sua casa, então é isso pessoal, vamos para o conteúdo de hoje o principal motivo que me fez trocar as caixas aqui da pizzaria é... de início é o valor, pessoal eu sempre mostrei para vocês que eu utilizava caixas mais baratas comprava elas no atacado quando eu comecei a pizzaria eu trabalhava só com caixas redondas e o fornecedor dessas caixas redondas tinha o melhor preço para caixas redondas era muito barato mesmo e de repente o valor começou a aumentar e as caixas oitavadas lá no atacado elas custavam aproximadamente 1 real e começou a aumentar o preço o que acontece? as primeiras caixas redondas que eu usei na pizzaria no começo da pizzaria eram caixas redondas só que elas não tinham tanta qualidade então para isso eu sempre precisei usar tripé e depois agora com as caixas oitavadas a mesma coisa não são caixas de qualidade são caixas que elas acabam amolecendo elas ficam mole e aí você precisa usar o tripé porque na hora de você mandar para a casa do seu cliente principalmente quando você vai mandar para o motoqueiro quando o cliente vem buscar mais de uma pizza também é complicado mas quando você vai mandar para a casa do cliente que você manda pelo motoqueiro o que acontece? a gente às vezes despacha 3 pedidos de uma vez só às vezes vai 6 caixas de pizza na caixa térmica do motoqueiro e o que acontece? as pizzas que estão embaixo elas não aguentam tanto as caixas por mais que estejam com tripé elas começam a umedecer e às vezes mesmo com tripé entra em contato às vezes a tampa com o catupiry a tampa entra em contato com algum dos ingredientes nós descobrimos que as caixas essas caixas mais baratas elas não são feitas com papel específico para alimentos outra coisa que começou a incomodar a gente e como ela começou a aumentar muito o preço das caixas a gente começou a buscar alternativas e a gente procurou um fornecedor antes eu fui lá no açaí, no atacado eu filmei para mostrar para vocês o valor das caixas da mais barata que a gente utiliza aqui na pizzaria e das mais caras que não vem com uma estampa personalizada para a sua pizzaria são caixas de qualidade mas vem uma estampa genérica e aí elas são muito caras e a gente queria uma caixa que fosse resistente que ela tivesse um preço muito bom que ela fosse feita com papel específico para colocar alimentos e que ela pudesse ter a nossa estampa uma estampa personalizada só para a nossa pizzaria pessoal vou mostrar para vocês as caixas aqui no atacado vou mostrar as caixas que a gente utilizava só para vocês entenderem como que estão os preços e a qualidade das caixas pessoal a caixa que a gente utiliza utilizava na verdade essa daqui sempre mostrei aqui no canal essa caixa oitavada vou mostrar a qualidade dela que vocês já conhecem aqui ó 41,30 ou seja a unidade sai 1,65 1,65 pessoal essa caixa aqui ó oitavada ela tem uma qualidade melhor só que ela vem sem personalização da sua pizzaria 25 unidades 49,75 sai 1,95 a unidade agora essa daqui ó outra caixa oitavada também tem um pouco mais de qualidade mas não vem com o logo da sua pizzaria ó 58,90 aqui sai 2,35 a unidade nessa daqui pessoal e essa outra aqui ó por exemplo oitavada também não vem com o logo da sua pizzaria olha o preço dela 61,50 sai 2,45 a unidade pessoal depois de pesquisar bastante encontramos uma empresa que fornecia as caixas estampadas caixas resistentes escolhemos trabalhar novamente com caixas redondas por causa do tempo querendo ou não a gente não tem funcionários e é ótimo você já ter uma caixa que já vem montada né você não precisa perder tempo montando as caixas então isso ajuda muito na questão de tempo porque a gente acaba melhorando o nosso tempo aqui senão a gente teria que dedicar tempo só montando caixas que a gente queria ter esse tempo para fazer outras atividades não é tanto tempo mas você perde um tempo montando caixas e aí a gente optou por essas caixas encontramos uma empresa que fornecia todos os quesitos o melhor de tudo é o preço o valor da caixa estampada personalizada com a estampa que a gente escolheu a gente pediu para eles desenvolverem uma estampa que fosse única bem colorida que chamasse atenção mas que não tivesse o logo da nossa pizzaria se vocês quiserem vocês podem mandar colocar o logo da sua pizzaria porque a gente não utiliza o canal aqui para divulgar a nossa pizzaria então eu preferi evitar colocar o logo da nossa pizzaria mas queria que tivesse uma estampa única uma imagem bem colorida que chamasse atenção e na hora que o cliente recebesse a pizza em casa ele já começasse pela embalagem ver aquela caixa bonita que fosse um diferencial e aí eles fizeram tudo isso para a gente vocês viram aí o preço das caixas direto do atacado eu quero mostrar para vocês algumas coisas específicas na caixa e a comparação com a caixa antiga que nós utilizávamos aqui na pizzaria pessoal aqui ó as duas caixas tá essa é a nova caixa que nós estamos utilizando vejam que cor bonita a gente mandou fazer uma cor bem chamativa uma estampa bem legal e diferenciada tá pessoal aqui ó eu pedi até para eles colocarem que o papel era para fins alimentícios para que quando o cliente recebesse em casa pudesse ver esse diferencial também tá bom pessoal a caixa que nós utilizávamos é essa estampa genérica que você encontra em qualquer fornecedor aí de caixa você vai encontrar talvez essa estampa mas o problema em si dessa caixa pessoal é mesmo por ela não ter resistência não ser um papel aprovado tá e aí isso foi o que fez a gente fazer essa mudança vocês viram que está custando também quase 2 reais uma caixa dessa e aí pessoal o diferencial é além do papel específico para receber alimentos pessoal eles fizeram ó essa parte para não acumular é umidade na caixa tá ó são é respiros na caixa para que a pizza também não amoleça tá bom é outra coisa muito interessante que agora eu não preciso usar mais os tripés vou mostrar para vocês nós utilizávamos tripés tá para sustentar a pizza tá sustentar a tampa na caixa e aí a gente não precisa vou mostrar para vocês até ó aqui ó só tem uma tampa aqui só tem uma tampa aqui tá bom ó primeiro mostrar olha aqui ó o encaixe do fundo fundo branco o encaixe é exato o que muitas vezes não acontece com essa caixa tá bom muitas vezes essa caixa mais barata na hora de montar ela vem faltando os pedaços aqui do lado rasga com facilidade às vezes aqui ó onde faz a dobra ela é meio picotada para facilitar a dobra o que que acontece às vezes ela não vem com a marcação para a dobra você tem que forçar a dobra da caixa e isso não acontece aqui porque ela já vem montada aí pessoal aqui ó é exato na hora de você fechar tá vendo ó vou fechar a caixa ela não fica sobrando tá vendo ó vou pegar a caixa para que vocês vejam ó pela tampa só segurando pelos dedos ó não cai o fundo tá vendo então ó fica bem fechadinho mesmo a caixa vou tirar o fundo e mostrar para vocês a questão de como ela é resistente que isso era o principal também uma das coisas principais que a gente queria que a caixa fosse resistente que ela não se desmanchasse que nem essa tá bom pessoal aqui ó vou pegar um saco de farinha de 5 quilos vou colocar aqui ó nessa tampa só na tampa tá ó vou colocar ela assim ó tá vendo a tampa ela afunda eu vou tirar o celular do tripé e mostrar para vocês aqui ó tá vendo ó até amassou aqui ó então ó a tampa está encostada já direto na mesa porque afundou vou mostrar assim ó para que vocês possam ver afundou tá vendo e agora eu vou fazer a mesma coisa na outra caixa eu vou colocar aqui o celular no tripé para que vocês vejam aqui ó aqui ó pessoal só para que vocês vejam só a tampa vou colocar aqui em cima vou colocar a mesma caixa mesma farinha ó tá vendo como ela é resistente entendeu pessoal ó a diferença é essa então uma pizza ela não pesa 5 quilos ela não tem esse peso concentrado então se ela aguenta uma farinha de 5 quilos em cima da tampa porque se você coloca ainda a base vou pegar aqui ó tá vendo ela nem amassou se você coloca a base da caixa aí ela tem muito mais força para poder segurar os 5 quilos de farinha viram então isso foi um grande diferencial é que ela fosse uma caixa bem resistente o melhor de tudo pessoal o preço dela custando mais barato que caixa aí genérica que você encontra no fornecedor pessoal os nossos clientes amaram as caixas tá querendo ou não até as fotos que a gente coloca no Instagram agora com a nossa caixa de pizza é diferente tá chama muito mais atenção antes a gente não fotografava as pizzas com essa caixa tá a gente só fotografava as pizzas agora a gente coloca de fundo a tampa e a gente pode sempre renovar a estampa claro né se a gente quiser no próximo pedido a gente pode renovar e fazer essa mudança eu queria muito trazer para vocês porque muitas pessoas pedem aqui no canal que eu fale de fornecedores de caixa como atualmente eu estava utilizando essas caixas de pizza é eu sempre falo de buscar lá no atacado então agora que a gente comprou num fornecedor eu resolvi divulgar aqui tá pessoal vou mostrar agora para vocês no trabalho como que a pizza fica dentro dessa caixa que é um grande diferencial também pela caixa ser redonda o acabamento da pizza ser redonda e ficar rente a caixa que é um grande diferencial agora quando a gente abrir a pizzaria quero mostrar para vocês o resultado das pizzas dentro dessa caixa pessoal vou aproveitar e vou mostrar a montagem de uma pizza vou mostrar como que ela fica depois na caixa é uma pizza portuguesa já ensinei diversas vezes eu sempre colocava o presunto por cima faz um mês mais ou menos eu estou invertendo estou colocando o presunto por baixo por pedido dos clientes tá bom então ó 150 gramas de presunto é uma pizza grande de 35 centímetros e agora eu vou pegar o queijo aqui pessoal vão ser 250 gramas de mussarela aqui 250 gramas vou espalhar sobre o presunto aqui ó vou pegar o fatiador de ovos vão dois ovos aqui ó é uma pizza inteira portuguesa e aí eu distribuo bem os ovos vou colocar mais um ovo vou colocar a ervilha o palmito bem espalhado pessoal pra que toda pizza tenha palmito e ervilha aqui ó vou colocar o orégano as azeitonas e vou finalizar com a cebola finalizando vou levar essa pizza ao forno mostro pra vocês o resultado dela na caixa tá bom aqui pessoal também vou mostrar a pizza pra vocês verem a diferença vai ser meia calabresa com meia quatro queijos aqui pessoal eu estou usando o aplicador de catupiry é pra vocês observarem o formato do catupiry que eu estou economizando demais vou mostrar ela também na caixa pra depois vocês verem como que fica bonito na caixa pessoal aqui ó a pizza na caixa tá vendo ó ela fica redondinha exata no formato da caixa isso deixa a pizza muito bonita é mais uma coisa que conquista o seu cliente tá vou cortar aqui a pizza e vou colocar a tampa pra vocês verem aqui é uma pizza grande de oito pedaços trinta e cinco centímetros aqui pessoal olha olha como que fica bonita a caixa tem os espiros ela fecha certinho tá vendo ó ela não fica abrindo perfeito pessoal vou mostrar também a outra pizza que está saindo do forno pra vocês aqui pessoal vou mostrar a outra pizza que saiu meia calabresa meia quatro queijos do mesmo cliente vou mostrar pra vocês ó fica muito bonita redondinha caixa redonda e aqui pessoal ó depois fechada caixa firme ó vou mostrar outra pizza o cliente já está esperando ó mostrar pra vocês ó não preciso colocar nem tripé pessoal olha que bom uma sobre a outra não amassa tá vendo ó elas mantêm o formato certinho pessoal com papel próprio pra colocar alimentos pessoal tem os respiros aqui pra caixa não transpirar e o melhor de tudo a embalagem é personalizada com o seu logo eu escolhi esse porque eu queria uma embalagem diferente e atraente pros meus clientes pessoal vou deixar na descrição do vídeo o contato do pessoal da embalte embalagens tá quem quiser entre em contato pessoal vocês não vão encontrar uma embalagem dessa qualidade por esse preço em lugar nenhum pessoal espero muito que vocês tenham gostado do vídeo dessa informação desse novo fornecedor de caixas se gostaram deixe um like se inscreva no canal espero vocês no próximo vídeo tchau